Olá pessoal, bem-vindos a todos, bem-vindos ao canal Dicas de Enfermagem e de Fisioterapia com Zosinella Matias. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe seu joinha, seus comentários, suas sugestões, o que eu posso estar postando posteriormente. E vamos para mais um vídeo, e o que eu estou trazendo hoje para vocês é um tratamento fisioterapeuta com uma paciente que sofreu uma lesão de LCA, ligamento cruzado anterior do membro esquerdo, e a gente está usando uma corrente de eletroestimulação para auxiliar no tratamento da força muscular. É uma corrente russa, que tem por parâmetros 2500 Hz, modulada em 50 Hz. É uma corrente de média frequência, então ela trabalha com a estimulação neuromuscular, auxiliando no tratamento do fortalecimento do ganho de força muscular. Então este é um trabalho de reeducação muscular, que tem por indicação após uma inibição muscular, após uma cirurgia ou uma lesão da musculatura. cada vez mais vem aumentando o uso da estimulação neuromuscular na fisioterapia para o tratamento e a reabilitação de pessoas que sofreram lesões ortopédicas. Então vocês vão ver aqui no vídeo os parâmetros da corrente russa, que a gente vai colocar aqui o tempo ON, tempo OFF. O tratamento varia de 15 a 20 minutos de estimulação. A gente vai colocar também o modo sincronizado. o tempo ON de 6 segundos. O tempo OFF pode ser de 1 a 2 minutos. E a gente vai colocar aqui os eletrodos já estão posicionados no quadríceps. Vamos aumentar a intensidade dos eletrodos de cor azul e cor verde. Vamos colocar uma intensidade de 50. O quadríceps, por sua vez, ele é biarticular. Atua tanto na flexão do quadril, como na extensão de joelho. Então este foi um tratamento fisioterapêutico, o uso da corrente russa para auxiliar no tratamento de ganho de força muscular na lesão de LCA. Mas são feitos sempre exercícios para ganho de força, exercícios resistidos com outros recursos. A corrente russa auxilia, apenas auxilia no tratamento do fortalecimento muscular. Deixo aí mais uma dica aqui no canal para vocês. Se gostaram ativa aí o sininho, deixe seus comentários, suas sugestões. E obrigada por assistir. Vocês estão vendo aí a contração do músculo, do quadríceps. Veja que tem o tempo de repouso e o tempo de contração. De acordo com o parâmetro que foi ajustado, tempo on, tempo off. O tempo on de 6 segundos e o tempo off de 1 minuto. Veja como é bem visível a contração do músculo. Veja que há momentos que o músculo se contrai e há momentos que o músculo relaxa. Isso significa dizer que o tempo on, que é o trem de pulso, é o tempo de contração muscular. E o tempo off é o tempo que cessa a contração muscular. E assim a paciente vai sentindo a estimulação, o efeito da corrente e a gente vai aumentando a intensidade conforme vai havendo acomodação. Mas é importante não ultrapassar o tempo de contração muscular. Tempo do trabalho da contração muscular para não haver uma fadiga da musculatura que está sendo estimulada. Se vocês gostaram aqui da dica, ativa aí o sininho. Tchau.